As estações prosseguem, e pela primeira vez em meses, o sol se põe. O outono chegou, e a floresta se prepara para o inverno polar. Acima e abaixo, nos vales do rio, os mutaburransauros sentem a mudança. E começam sua longa jornada rumo ao norte. Ocasionalmente, alguns desses gigantes migradores se perdem na floresta. Mas o que para eles é um problema secundário, pode ser a diferença entre a vida e a morte para o clã de Lelinosauros. O barulho que esses enormes herbívoros fazem impede que a sentinela Lelinosauro escute outros sons mais perigosos. Lelinosauros O gigante carnívoro matou a fêmea dominante. O inverno está chegando. Na escuridão, o Kolazuco percebe a queda da temperatura e relutantemente deixa sua residência de verão. Novamente, ele se move e floresta dentro, em busca de um abrigo adequado para hibernar durante os meses escuros que se aproximam. Agora, os Lelinosauros têm que trabalhar mais para encontrar comida, procurando fungos e raízes nutritivas sob o chão da floresta. Lelinosauros